Chegou a hora de fazer o que eu... Claudinho na bola parada, o cruzamento, o toque de cabeça do Manuel e a bola pra fora Manuel fez 5 gols na série, o Aquino, Léo Aquino, dali mesmo, o Fábio deu um tapa na bola E o Fábio abre os braços como que... Cáceres no cruzamento, o toque de cabeça pra fora Sobe-se e Manuel, estavam na bola Ayrton pro arremate, o desvio e a bola passa muito perto Claudinho, atenção, a chance, Potker Potker mandou pra fora E começa o segundo tempo, 0x0 A estreante da noite limpou e bateu bonito pro gol, a bola passou Aos 7 minutos chamou a responsabilidade de Bruno José A parada, 8 minutos, o segundo tempo, a bola viajou pra hora, o toque de cabeça Gol O do Cruzeiro Chegou do outro lado pro Marcelo Moreno Pegou cruzado, Claudinho foi atrás dela, tentou impedir a saída e não conseguiu A gente sabe, jogou no Lucas E o Cáceres veio mandando pra fora Um chute, eu diria, até perigo Chega no Marcinho Cabe o chute Limpou muito bem, Marcinho Gol O laço De Marcinho 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 Tchau.